Fato é que a direção entendeu ontem que o São Paulo só venceu o Cobressal pelas interferências positivas do Carpini. Isso eu ouvi de gente de dentro do Murumbis que entendem que o Carpini foi bem na formação do time e nas substituições e que a vitória veio por causa desta interferência positiva. Esse é o argumento decisivo para dizer que não importa a pressão da torcida nesse momento, o Carpini está trabalhando bem, o Carpini vai continuar. Acontece que a gente sabe que a tabela do São Paulo é muito difícil. Fortaleza em casa. O Fortaleza não perdeu nas três últimas visitas ao Murumbi. Há sete jogos o Fortaleza não perde do São Paulo desde 2020. Depois, Flamengo no Maracanã, Atlético Goianiense em Goiânia e Barcelona em Guayaquil. São três jogos seguidos fora de casa. Se o Carpini superar essa trajetória de quatro jogos duríssimos, ele vai se der para o São Paulo por bastante tempo. Agora, a tabela é uma pedreira. E ainda tem o Palmeiras no Morumbis, no dia 29. É um mês bem complicado, hein, Éder? É, eu acho que, em cima do que o PVC falou, eu acho que o grande trabalho do Carpini ontem, essa história dos três zagueiros, ele explicou até na coletiva, foi ele conseguir mudar o time de acordo com as lesões que ele teve e isso dar certo. O São Paulo não tinha o Lucas, não tinha o Rato e não tinha o Ferreira. Três pontas que mais jogaram, no ano. Tá dando pra ouvir aí, gente? Acho que travou. Tá dando sim, tá dando sim, tá dando normal. Ah, então, beleza. Então, os três pontas que mais jogaram no ano. E aí ele tem só o Eric, que é o outro ponta que tinha jogado, e aí ele teria que improvisar um Galopo, ou ele teria que deslocar um Rames, ele não tinha, de fato, dois pontas da forma que ele gostava de jogar. Então ele arma um esquema com três zagueiros, com o Igor Vinícius pela direita como um ala, e o Michel Araújo na ala esquerda. E ele até falou que o Ferreirinha seria esse ala esquerda. Então ele monta um outro time em cima das lesões que ele tinha, pra deixar a forma que ele mais gosta de jogar, como um 10, municiando uma dupla de ataque. E assim, a gente pode até discutir se o São Paulo jogou bem, não jogou bem, mas é indiscutível que o Rames fez uma boa partida ali, dentro do que se espera do Rames. E é um esquema montado para o Rames, né? O Michel Araújo até falou sobre isso ontem na Zona Mista, perguntaram pra ele sobre esse esquema, e ele falou, não, esse esquema ajudou a gente, porque a gente matou o contra-ataque deles, com os três zagueiros, e é um esquema que a gente jogou pro Rames, pro Rames ser o motor do São Paulo, e o Rames fez uma ótima partida. Então, acho que o maior mérito do Carpini é conseguir navegar por essas lesões, montando um outro esquema, um outro desenho tático, que funcionou, pelo menos no primeiro tempo, funcionou bem, eu achei, e no segundo tempo, aí talvez um desespero maior também, pra sair esse gol, as coisas acabaram não funcionando tão bem assim. Mas eu achei que o primeiro tempo do São Paulo poderia ter saído com 3, 4 a 0 até, em cima do Cobrestal. E, de fato, um calendário muito complicado, complicadíssimo. E acho que se chega... Diga, Lamy. Não, eu não sei se você falou agora, mas eu fiquei na dúvida. Quando saiu a escalação, como foi a reação do estádio? Quando tem o grito da escalação, quando o São Paulo escala os jogadores, porque, assim, são dois momentos, né? O momento em que o telão divulga a escalação, e o momento logo antes do jogo, quando a organizada puxa os gritos dos nomes dos jogadores. Então, no momento em que saiu a escalação no telão, o Calério e o Lúcio foram muito aplaudidos, mais do que todo mundo, mais do que Rames, mais do que qualquer outro jogador. E o Carpini não foi vaiado. Esse é um momento que a gente esperava também, com atenção ali, pra saber se o nome do Carpini seria vaiado ou não. E não foi. Não foi. E aí, depois, tem o que eu já relatei, da organizada puxando o nome dos jogadores, e aí tem, sim, a história do Carpini, depois do Telê. Mas essa foi a reação, muito mais focada em aplaudir Luciano e Caleri, do que em vaiar Carpini ou outra coisa. É, e quando você falou que ele fala sobre isso na coletiva, ele fala exatamente que ele tinha treinado essa variação com três zagueiros na intertemporada, só que aí só utilizou agora por causa da lesão de última hora do Ferreirinha, que seria o titular, né, PVC? E aí a gente viu o Michel Araújo elogiando o esquema. A torcida na arquibancada, a princípio, não criticando a escalação. Agora, nas redes sociais, muitas críticas. Eu vou pedir pra Amanda, por favor, rodar a vinheta da prancheta do PVC pra você explicar se o Carpini fez bem em escalar o São Paulo com três zagueiros pra esse jogo no Morumbis. Ontem a gente mostrou que o São Paulo não joga no 4-2-4, diferente do que uma parte da torcida tá dizendo. Não é 4-2-4. Mas, de fato, quando você tem o 4-2-3-1 com dois pontas, o meia central fica um pouco solitário. Tipo, como é que diria, Renato Ramos Prado? Robson com cruzoué sem boia. Não é assim, não é essa expressão que eu usei. Ele fica ilhado. Ele fica ilhado. Então, qual foi a grande vantagem de ontem do sistema com três zagueiros? Não foram os três zagueiros. Ele fez um 3-4-2-1. Então, o que funcionou muito foi que ele deu companhia pro Ramos. O Ramos foi o motor, mas o Ramos era um meia com o Luciano do lado dele e com os dois com possibilidade de conversar com o Caleri. Então, você passava a ter uma companhia com a subida do Igor Vinícius do lado direito, que dá amplitude pelo lado de cá e do Michel Araújo por aqui, que dá amplitude e conversa com o Luciano do lado oposto. É verdade que o Michel Araújo vinha um pouco mais por dentro. E na sequência, eu vou perguntar pro Éder por que o Wellington ficou no banco, né? Porque o Wellington podia dar essa amplitude pelo lado esquerdo também. Mas o que funcionou foi o Ramos ter companhia. Do lado direito, o Igor. Por dentro, o passe pro Caleri. Por perto, o Luciano. Isso deu condição dele jogar sem estar completamente ilhado. Eu acho que o Carpini demorou muito pra tirar os três zagueiros. Não é que ele não podia jogar com três zagueiros. É que chega um momento do jogo em que o Cobressal só tem um atacante e não precisa mais dos três. Ah, eu vou botar um outro atacante e concessionar mais na frente. Ele quis construir o jogo de trás com um dos zagueiros. Ok. Mas ficou muito tempo com os três zagueiros. Agora, por que funcionou? Porque o Ramos teve companhia. Eu esqueci de apagar a luz, né? Não, mas ficou bom. Você quer debater, Éder? Não, é tentar responder a pergunta do PVC do porquê o Wellington ficou fora. O Carpini falou na coletiva que ele treinou as duas formações. A formação com a linha de quatro atrás e a formação com a linha de três atrás. E que nessa, na formação com a linha de quatro, as duas formações tinham o Ferreirinha. Na qual a linha de quatro era o Wellington e o Ferreirinha. E na linha de três, ele tirava o Wellington e colocava o Ferreirinha pra fazer essa ala. Então, eu acho que quando ele decide quando ele perde o Ferreira ele decide pelo esquema com três zagueiros e ele prefere manter um ala mais ofensivo que seria o Ferreirinha e aí o Michel Araújo tem uma característica um pouco mais semelhante à do Ferreirinha em questão de ofensividade do que colocar o Wellington que aí talvez fosse uma situação muito mais defensiva de fato. Porque você joga com, de fato, três zagueiros e dois laterais apesar dessas laterais serem alas. O Wellington é um cara ofensivo. A gente sabe disso. Ele jogava com o Dorival como um ponto. A gente, eu e o PVC já falamos muito isso aqui na prancheta que o Wellington era quem dava amplitude lá pelo lado esquerdo com o Dorival. Mas o Carpini preferiu colocar o Michel Araújo que é um cara de origem mais ofensiva do que ter dois laterais de fato e ficou atuando como alas. E aí o Michel até cai por dentro depois no segundo tempo. É ele que disputa a bola com o Requena quando sai o gol do André Silva. Enfim, é um cara que pôde jogar em mais posições e flutuar mais pelo meio do que o Wellington que ficaria mais preso ali na lateral do campo. Boa. Agora a gente viu um cartaz ontem no Morumbis PVC que a gente vai colocar na tela pra você. Olha aí, ó. Quanto mais a gente ganha mais próximo do título. Quanto mais a gente perde mais próximo da sua demissão. Um recado àquela viajada que ele deu na outra coletiva falando que quanto mais ganha mais longe do título. Enfim. O mais engraçado é o Carpini deixa eu te explicar a minha convicção. Até passei mal aqui. Vou pegar uma água. É muito engraçado. Porque, claro, sabe que quem dizia muito essa história, essa frase, igual a do Carpini na semana passada, era o meu velho companheiro Cláudio Carçugui. E o Carçugui falou isso anos e anos e anos na TV e eu nunca, nunca, nunca repati. Sempre achei estranho, mas nunca repati. Que ele dizia assim, como é que ele dizia o Carçugui? Quando uma equipe está há muito tempo, é como um acidente de avião. Quando está há muito tempo sem ter um acidente, aumenta a chance de cair um avião. Não aumenta nada. Se não cair um avião, cada um ano cai um avião. Não se trata disso. Mas o que o Carpini fez foi basicamente repetir essa lógica, que me parece meio estúpida, de estatística de acidente. Quanto mais tempo tem um acidente, mais perto tem um acidente que acontecer. não, não é verdade. Mas é engraçado porque você passa, o Carçugui falou anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos isso na TV. Ninguém contestou. O Carpini até ganhou de São Paulo e ele falou uma vez pancada nele. Não temos uma meta. Quando atingimos a meta, a gente dobra a meta. E danou-se. E é engraçado porque o jornalista é que é treinado para falar. E a gente comete erros e passa batido porque a relevância é muito menor. Quando falo o término de São Paulo ao presidente da República, danou-se. Então, ganham para isso também, não é, PVC? Vamos combinar. Agora, tem um comentário aqui. Ele ganha um salário do tamanho para cuidar disso. Mas é engraçado. Quem ganha para isso somos nós. A gente ganha para ter comunicação. Ele ganha para treinar o time. É, mas treinar também exige comunicação, né? Com todo mundo. Com o torcedor, principalmente. E com os jogadores. Ó, o André Caxírio Pinto mandou aqui no nosso chat. Muito obrigada. Parece que o Carpini estragou um time que estava jogando muito. O São Paulo foi péssimo. Pífio no brasileiro. Ó lá, uma boa defesa aqui do André Caxírio. Não esquece de deixar o like, hein? Que ajuda muito. Agora, o que me assustou, PVC, foi a entrevista coletiva do Carpini. Porque, claramente, ele sentiu, né? A pressão. E dá para ver em todas as respostas dele que ele estava pressionado. Embora está tudo bem, vai ficar e tal. Mas a pressão dele na entrevista coletiva ficou clara. Porque ele está vendo o que está acontecendo em torno dele. Por mais que ele fale que ele não está olhando a rede social, que é para não se deixar contaminar, você sabe que está tocando alarme de incêndio aqui, mas não está pegando fogo no prédio, não. Porque é só teste. Então, se tocar barulho, é tudo bem. Por mais que ele diga que não está olhando a rede social para não se influenciar, ele sabe o movimento que está acontecendo. A gente está falando de um cenário que o Edir diz vai para o Morumbi para ficar ouvindo se vão gritar o nome do Carpini, se vai ter vaia para o Carpini, se vão elogiar o Rames, se vão criticar o Carpini de novo, qual é o tamanho, qual é a medida do Ei Carpini Vai. Então, ele sabe que tem esse movimento. Ele sabe que ele está, ele depende dos próximos resultados. Então, o natural é que você esteja tenso. Imagina você sair, eu, pessoa física, estou saindo do Morumbi e o cara grita para você Ei, PVC, vai. Cara, não é possível que está acontecendo isso. É comigo? É uma pressão. É difícil. Então, ele vai para a coletiva, todo mundo olhando para ele. Acho muito bom o Júlio Cazares ter falado com o Edir Traskini, porque o Edir procurou o Júlio Cazares. Mas o certo, diante da pressão que estava, se o Júlio Cazares entende que o técnico tem que permanecer, o correto era o Júlio Cazares chamar a coletiva e dizer assim, vem cá, só para esclarecer o negócio. Então, a pressão gigantesca aqui, eu quero deixar claro o seguinte, o técnico do São Paulo é o Thiago Carpini daqui até o final do ano. É o técnico do São Paulo. Ah, mas pode ser que caia daqui a três semanas? Aí mudou. Mas existem cenários em que o dirigente máximo tem que dar a cara, tem que falar, tem que assumir que é ele que está segurando o cara. Não é o técnico que está se segurando e não acorda. Ele não está lá por favor, ele está lá porque o São Paulo contratou. E quem assinou o contrato foi o presidente do São Paulo. Então, tem momentos em que o presidente do clube tem que chegar e dizer, olha aqui, ele está aqui por minha causa. Porque eu quero que ele fique. Quando eu mudar de ideia, ele vai embora. Isso não é autoritarismo, isso é firmeza. E é importante você parar porque a linha é muito tênue. Mas é firmeza. Esse momento exige firmeza. Se você mudar de ideia, mudou o direito do presidente do São Paulo. A gente tem um pedacinho da entrevista coletiva em que ele fala sobre essa cobrança, essa pressão que ele está sentindo. Vamos ouvi-lo. São 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então, eu vejo num balanço geral, eu vejo, às vezes, em algum momento, uma cobrança e um peso um pouco exacerbado. Mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso, em algum momento, pode pesar. O tricolor do Morumbi está defendendo aqui. Falou que ele faz um trabalho ruim, mas que ele foi bem na entrevista. mostrou personalidade e está correto em dividir a responsabilidade. Eu queria perguntar de você, Éder, o que você sentiu dos jogadores com relação ao Carpini depois do jogo de ontem, pelo que você conversou. A gente tem até um vídeo que você fez do Caleri, falando sobre que jogaria no esforço por ele. É, o Caleri, ele falou o seguinte, ontem muito se falou que o Caleri jogou no sacrifício, de fato, ele jogou no sacrifício. O rompimento do cisto de Baker que ele teve na perna direita. vamos ouvir o que ele falou, éder, que a gente tem um vídeo. Vamos. Bora lá. Se eu tivesse que jogado no sacrifício com o Carpini, eu jogaria sim. Ou mesmo eu fiz com Dorival, ou mesmo eu fiz com Rogério, ou mesmo eu fiz com Crepo. Com todo treinador, que é boa pessoa e quer melhorar, eu vou jogar até mais jogado. Então, eu preciso melhorar muito. A forma de hoje não foi a melhor. Mas, a gente ganhou um fesbol com o Martino, como você falou, no estrangeiro com mais bola na competição. E eu sempre quero mais. A camisa do São Paulo sempre requer estar sempre no 100%. E eu tenho que melhorar muito para o sábado outra vez tentar ganhar em casa com o Portales. Você sente que ele ainda está com moral com os jogadores nos bastidores? Domi, sim. Eu acho que o palco do Caleri foi uma das menos eloquentes a favor do Carpini ontem. Ele fala que ele jogaria no sacrifício pelo Carpini, mas também já jogou pelo Dorival, pelo Crespo, enfim, pelo Rogério Senne. Mas os outros jogadores falaram muito bem. O Caleri também, mas essa fase especificamente ele direcionou a todos os outros técnicos que ele passou, que ele teve no São Paulo. Mas os outros jogadores falaram muito bem do trabalho do Carpini. Todos elogiaram. Inhom, todo mundo vai elogiar mesmo. Ninguém vai chegar lá e falar, não, o trabalho do Carpini é ruim, a gente prefere que ele saia. Ninguém vai fazer isso. Mas o que a gente sente é que os jogadores gostam do trabalho do Carpini e ainda querem fazer isso dar certo. Acho que existe uma linha que às vezes ela é ultrapassada do queremos fazer dar certo para o acho que não vai mais dar certo. E acho que os próprios jogadores sentem isso. E acho que essa linha ainda não foi ultrapassada pelos jogadores. acho que um grande ponto que o Carpini pode ser um exemplo o Domi é o Carpini andava usando muito o Galopo aberto pela esquerda e era uma coisa que estava incomodando o Galopo. A gente até chegou a dar matéria sobre isso. E o Galopo nos últimos dois jogos ele entra como segundo volante na vaga na posição que ele gosta de jogar. Então o Carpini ouviu um pouco mais os jogadores colocou por exemplo o Galopo por exemplo o Rames o próprio Luciano atuando como um segundo atacante ele tem colocado jogadores nas posições que eles gostam mais de jogar e tem ontem até ele falou que ele sente o grupo na mão. Então por mais que o Carpini não tenha uma trajetória tão grande para ter esse respaldo tão forte dentro do vestiário eu acho que nesse momento ele ainda tem e os jogadores ainda estão com ele para conseguir voltar a jogar bem e voltar a conquistar o título por exemplo que conquistaram no começo do ano. Na nossa enquete aqui o Carpini fica até quando? 45% acham que só até o próximo jogo 28% bem mais tempo 27% um mês no máximo mas aqui no nosso chat bastante gente elogiando ele como o Elton Carvalho falando que achou a postura ótima ele chegou muito bonzinho e agora está com sobriedade suficiente para falar o que está pegando e o Madson Júnior falando que o time é ruim demais não tem técnico que melhora também tem essa né se sair vai entrar quem é uma dúvida que fica mas por enquanto ele fica como disse o Eder obrigada pelas informações muito bom essas entrevistas de bastidores e também todo esse ambiente no Morumbis ontem valeu Eder valeu Domi só mais um para fechar que é uma coisa importante que você falou se ele sair quem vai entrar essa é uma coisa que pesa também porque se você demite o Carpini quando você demitiu o Rogério Ceni você tinha o Dorival Júnior que era o absoluto ali estava dando sopa no mercado já estava fazendo hora extra sem clube tinha uma sombra muito grande hoje o Carpini não tem essa sombra se tivesse talvez uma sombra forte unanimidade talvez a situação fosse diferente como não existe o Carpini vai ganhando sobrevida e vai ficando no comando do São Paulo valeu gente até a próxima valeu até breve valeu